Oito minutos chegaram a trem de expressos para Japeri, Santa Cruz e Central do Brasil, além das estações São Cristóvão, Maracanã e Madureira, também realizam parada na estação Silva Treve. Oito minutos chegaram a trem de expressos para Japeri, Santa Cruz e Central do Brasil, além das estações São Cristóvão, Maracanã e Madureira. Maracanã, em aproximadamente nove minutos, chegaram a trem de expressos para Japeri, Santa Cruz e Central do Brasil, Santa Cruz e Central do Brasil. Oito minutos chegaram a trem de expressos para Japeri, Santa Cruz e Central do Brasil, Maracanã e Madureira. Maracanã e Madureira.